Vamos tratar hoje do futebol, do esporte amador. O futebol, que no domingo apresentou a vitória na estreia do Metropolitano na Série D do Campeonato Brasileiro. Vitória por 1 a 0 sobre o PSTC Clube Paranaense. E o Blumenau, que também estreou, mas na Série C do Campeonato Catarinense, enfrentou o Caçador lá no Meio Oeste Catarinense e venceu. De goleada, 4 a 1. Além dos jogos pelo Brasil, do Campeonato Brasileiro, vamos tratar também de outros assuntos, como a décima edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade, disputados aqui na cidade de Blumenau. E vamos falar de Marcha Atlética. Para falar da Marcha Atlética, hoje no programa, Anaíra da Rosa, campeã, medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Lima, no Peru. E o Marcelo Groi, que é diretor administrativo da FESPORT, vai falar, lógico, da competição disputada, como eu disse, aqui em Blumenau, os Jogos da Terceira Idade e também do calendário da FESPORT, incluindo os Jogos Abertos esse ano na cidade de Lages. Começo contigo, Marcelo. Foi uma competição que reuniu essa turma de 60 a 90 anos aqui em Blumenau, né? Foram 2.300 competidores. É, Minosso. Eu quero dizer que foi um sucesso absoluto. Mas antes disso, eu queria só parabenizar agora, pessoalmente, Anaíra, pelo extraordinário resultado que fez lá em Lima, no Peru, que a gente que acompanhou pelas redes sociais. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vê-la pessoalmente e parabenizar pelo expressivo resultado que tiveram lá no Peru. E a gente sabe das dificuldades hoje que um atleta enfrenta e, principalmente, por conseguir um resultado desse, merece todos os aplausos, não só meu, como de toda a comunidade de Blumenau. Mas o Jogos Abertos da Terceira Idade foi um sucesso absoluto. Ele foi um sucesso que superou as nossas expectativas aqui em Blumenau, sobre todos os aspectos, com jovens atletas a partir dos 60 anos de idade, em 10 modalidades esportivas. Enfim, foi com uma alegria bastante grande que a Fesport vem a Blumenau e realiza esse evento e da forma como foi o sucesso dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Foram diversas modalidades, nós estamos aí acompanhando algumas delas, a Bocha, né? Inclusive, Blumenau foi vencedora nessa modalidade. E isso foi no Vasto Verde? Foi. Nós tivemos também, além das 10 modalidades, tivemos perto de 10 locais de competições espalhados pelo município de Blumenau, mas claro que mais fortemente centrados no bairro da Velha, com o Vasto Verde, Velha Central, Água Verde, o Parque da Vila Germânica, o Galegão, o Colégio Machado de Assis. Então, foi uma competição em que os locais de competição estiveram muito próximos, de fácil acesso, o que deu também maior tranquilidade, não só para a Fesport, mas para todos os atletas, para todos os dirigentes e principalmente para os atletas que estavam presentes. Nós estamos acompanhando também o vôlei disputado no ginásio de ginásio José Buzarello. É o vôlei adaptado, né? É o vôlei adaptado, é um vôlei um pouco diferente desse que nós estamos acostumados. Nós temos que lembrar que já são, aí participavam senhores atletas já mais de 70 anos de idade, alguns ex-atletas que jogaram vôlei. E dizemos também que pela primeira vez na história a Fesport faz a transmissão ao vivo de várias modalidades que estiveram presentes nesse jasto. E foi, a repercussão disso foi extraordinária só na dança de salão, que foi localizado no bairro, no Galegão, nós tivemos mais de 170 mil pessoas que viram ao vivo uma modalidade com atletas a partir de 60 anos. Quer dizer, nesse aspecto também superamos todas as marcas em relação ao sucesso que foi esse evento. E eu quero dizer que até com surpresa, para mim, esse evento que trouxe a Blumenau, e nós temos que lembrar, na fase micro-regional, e regional quase 8.500 atletas, e aqui a Blumenau 2.200 e poucos, 2.300 atletas. E deixar registrado o movimento econômico na cidade, quase 80% desses atletas estiveram em hotéis da nossa cidade. Então, utilizamos aquelas, claro, algumas em colégios, mas muito poucos. E houve um movimento, ajudou a cidade, não tenha dúvida, houve um movimento econômico bastante grande aqui na cidade de Blumenau. Marcelo, daqui a pouquinho a gente retoma esse assunto. Quero também conversar aqui, aproveitar, até agradecer primeiro por ter aceito o nosso convite, Anaíra da Rosa, de posse da medalha, medalha de ouro, e bateu o recorde também. Sim, bateu o meu recorde, o recorde da prova, o recorde sul-americano. Vamos ver se o Adriano consegue mostrar, com o apoio lá do Gustavo, o 18º, o 18º Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, Lima, 2017, competição disputada domingo passado, no Dia das Mães, né? Era para você vir aqui na segunda-feira, acabou que o teu retorno lá do Peru aconteceu de madrugada, de terça, foi por aí. Isso, eu cheguei duas horas da manhã. Mas que legal, né? E você dividiu essa medalha com os filhos também? Como é que foi? Com certeza. A gente sempre apoia, né? A família sempre apoia bastante. Então, foi difícil chegar aqui, mas a gente batalhou firme e conseguiu. Abri mão de muita coisa para conseguir o meu objetivo. Nair, foram uns 50 quilômetros, né? Isso. De prova. 50 quilômetros. Como é que estava o tempo, o clima, isso favoreceu? O tempo estava parecido com o clima daqui, né? E só a dificuldade era que o percurso tinha uma subidinha, né? Então, 50 quilômetros vai pegando, né? Depois do 30 ali, é difícil. Era mais na parte baixa ou mais no alto, o local da prova? Então, o percurso era bom, só tinha uma subida mesmo daí. Eu quis dizer, mais perto do mar ou mais... Mais perto do mar, mais perto do mar, né? Daí se favoreceu bastante, né? O morro é complicado, né? Isso, é. Bem, e aí o tempo, 4 horas e... 39, 28 segundos. 4, 39, 28. Isso. E você está entre as 10 melhores. Sim, estou em nono do ranking mundial. Olha, que coisa... um orgulho, né? Um extraordinário resultado. Atleta nossa aqui. De Blumenau, representando a nossa cidade no mundo, nono do ranking mundial. Não é para... é para poucos. É para poucos. Nós temos que nos orgulhar disso. Muito trabalho. É, aí você solta esse sorriso lá fora, ela é mais animada, porque ela parece que está um pouco tímida. Mas é natural do atleta isso também. Diz uma coisa, agora em relação a essa prova, foi mais uma importante, é verdade, mas vocês não param. É treino todo dia, toda semana, tem competição direta? Quase todo final de semana, na verdade, o treinamento é bem puxado, né? Então, a gente treina dois períodos, de manhã e à tarde, e ainda trabalha, né? Então, sou professora também da Iniciação Esportiva. Isso. E faço faculdade também na FURB, né? Então, é bem corrido. E é mãe, né? Sim, mãe e três filhos. Três filhos. Três filhos. E aí, tem que ter muita força de vontade, né? Tem um significado especial essa medalha. Bem, e depois dessa conquista, claro, tem todo um calendário aí pela frente e um reconhecimento também, o que é natural, né, Anaís? Sim. Eu estou a minha próxima prova, o Troféu Brasil, né? Que é daqui três semanas já, então... Então, eu vou ter pouco tempo para recuperar, né? Porque uma prova dessa, a gente leva 90 dias para recuperar. Então, só que eu estou focada em lá e mudar, fazer melhor. Onde é que vai ser essa? Vai ser em São Paulo. Bragança Paulista? A Bragança Paulista. Você fala do desgaste, o desgaste físico, que tipo de desgaste é esse? Ah, desgaste físico. Antes da prova, até tive um pouco de desgaste emocional, por causa dos problemas em TVI, né? Financeiro e tal. Mas agora, retomando, né? Pode ser que melhore a situação. É porque é complicado fazer esporte nos tempos, já era difícil, né, Marcela? Sim. É porque o reconhecimento é difícil, né? É. Porque a gente faz por amor mesmo, porque... Tem apoio o quê? Da Fundação Natural de Esportes, né? E da FURB, né? Da FURB. Só. Aí complica. É, já são momentos difíceis da nossa economia. E isso se leva diretamente a patrocínios, a apoio. O próprio esporte hoje de Santa Catarina está muito baseado nas prefeituras, no Estado. E a gente sabe da situação difícil que tanto Estado como prefeituras, todas as prefeituras do Estado, algumas nem nomearam presidentes das fundações. Houve uma renovação muito grande na classe de dirigentes esportivos em Santa Catarina. Então, isso é um... Isso... Esse momento é um momento difícil. Estamos vivendo um momento difícil para o esporte, apesar dos grandes resultados que nós temos conseguido. Eu que fiz a pergunta... Foto apoio dos empresários. É, é isso que eu ia dizer. Que você foi atleta, foi dirigente municipal, agora está na FESPORTE e sabe das dificuldades. E aí entra essa questão, né? Sim. Poxa, precisa mais de reconhecimento que estar entre os dez melhores numa modalidade no mundo. Não estou falando do diploma não. Se você tem um apoio, né? Então, vai poder se dedicar mais, né? Porque assim, meu, meu tempo de descanso é muito pouco. Então, não consegue recuperar de uma prova para outra, assim, sem ter... Porque tem que trabalhar, né? Tem que estudar, então... E tem as viagens que são longas do local para o outro, né? É, tipo, nenhuma adaptação a gente não faz, né? Porque outras modalidades, outras equipes vão antes, se adaptam, então a gente vai em cima, então a gente chega lá e tem que encarar o que vier, né? Você compete, Nair, para o Blumenau há quanto tempo? Desde 99. Desde 99, faz um bom tempo. Faz tempo. E você é paranaense, né? Paranaense. De que cidade? Que é dos Iguaçu. E como é que tu viesse para o Blumenau? Para competir ou... Fugido lá pra cá. Ou foi da vida? É que eu casei, fugido lá pra cá. Ah, isso. Legal, mas aqui tu encontrou, certamente, o local de oportunidade para o esporte, né? Blumenau. Mas eu já me adaptei aqui, né? Então, eu gosto de Blumenau, então para mudar dessa cidade, não. Já recebi propostas, né? De outras cidades, assim, mas a gente gosta de Blumenau, né? E Blumenau tem história, né, Marcelo? Não só especificamente na marcha atlética, nós temos que reconhecer o trabalho do professor Ivo da Silva, que fez um trabalho extraordinário para colocar essa modalidade que até no começo um pouco discriminada da forma como ela foi colocada aqui, mas o professor Ivo teve perseverança, a fundação, em todos esses anos, também acreditou que nós poderíamos. E o resultado, ano passado, levamos dois blumenauenses, o Jonathan e o Três, né? Três. E o Zimmermann e o Jonathan... José Baggio. E o Baggio, que é de Timbó, mas estava competindo, nascido em Timbó, competindo por Blumenau, uma Olimpíada. Então, foi um fato extraordinário, mostra a força dessa modalidade aqui em Blumenau. Eu acho que existe... E o próprio Galdino, que foi nosso atleta olímpico por muitas... Exatamente. O próprio Galdino que teve... Enfim, nós tivemos um... Essa modalidade tem um apelo forte aqui em Blumenau e esses resultados só vêm demonstrar isso. Nada, nenhuma surpresa. Surpresa é, pelas condições que os atletas estão, e eu sei que nós estávamos comentando antes aqui, os processos de recuperação dos atletas, é impossível trabalhar e fazer esporte de alto rendimento. Que não se iludam, quem está nos ouvindo, achar que o esporte é uma brincadeira, é só um passatempo. Hoje, o atleta de alto nível é incompatível o trabalho com a prática da mandana. Nós estamos falando de 50 quilômetros de marcha atlética. Nós estamos falando no meu... Eu, como atleta, já estive numa Olimpíada, sei das dificuldades, claro que foi lá atrás, e parece que as coisas não mudam. Parece que as dificuldades do passado, elas voltam agora, quando nós devíamos estar em outro patamar. Eu quero só lembrar que o Brasil foi sede dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. E um pouco antes do Pan-Americano. Do Pan-Americano e tivemos Copa do Mundo e nada mudou. Então, absolutamente nada mudou. Quando nós imaginávamos que o Rio de Janeiro seria um passo decisivo para essa mudança, de botar o Brasil num outro patamar, foi muito ao contrário. Ele está voltando aos anos 90 e começo dos anos 2000, com a falta de apoio, as confederações sem dinheiro, o COBE praticamente desmontado, praticamente inexiste. Um legado de arenas que todos estão vendo por jornais de TV que não existe. Uma série de investigações em certas confederações. Nós estamos aí falando de natação, nós estamos falando do próprio presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, quando nós acharmos que tudo isso era passado, isso volta à tona agora. Então, um resultado desse só mostra a grandiosidade do atleta daqui de Blumenau, do atleta do Estado, do atleta brasileiro, sobre todos esses problemas que se apresentam no esporte brasileiro. Olá, Iro. Você, depois de conquistar essa medalha bela, a medalha, está fazendo sucesso com ela por aí, não? Sim. Já ganhou outras antes dessa? Ganhei já, bastante. Mas essa é a mais importante. É a mais especial, é porque realmente eu me superei nessa daqui, então fui além da minha expectativa. Só que o meu objetivo vai além ainda, eu quero ir para o Mundial e depois a próxima Olimpíada. Pois é, a gente falou aqui dos Jogos Olímpicos, acho que é o sonho de qualquer atleta. Sim, aí tu chega lá. Eu até tentei o índice para a Olimpíada, mas tudo devido às condições, não tive oportunidade de ir para fora tentar um índice. Então, porque é realmente financeiro ali, tipo, tinha que pagar a viagem, tinha que pagar a hospedagem, não teve condições, né? O problema é que o apoio vem depois do atleta ter conquistado o direito de ir numa Olimpíada, né? A gente viu agora na preparação, teve alguns países que vieram aqui se adaptar em Blumenau, inclusive de marcha atlética. Eu tive uma menina do Equador, né? Sim. Que esteve aqui. Então, só que precisa primeiro conquistar alguma coisa, participar da Olimpíada. Mostrar primeiro. É, para depois não ter... E até conquistando tem dificuldades. Tem, é verdade. Então, aqui do lado, uma medalhista pan-americana, até conquistando nós temos dificuldades. Porque tu tem prazo, né? Para tu conseguir os índices e tal. E a gente sabe que muitos atletas brasileiros conseguiram o índice e nem por isso estão garantidos no Mundial. O que falta? Apoio financeiro, lógico, estrutura, conta muito, Marcelo. De novo, eu te pergunto porque você é dirigente e já foi atleta. Eu acho que, primeiro, nós temos aí, se nós fizermos uma análise, é uma análise bastante longa do que é necessário para nós melhorarmos o patamar que isso pode se encontrar hoje. Naturalmente que estrutura e infraestrutura talvez seja o mais fácil, porque ele depende apenas de dinheiro. Estrutura e infraestrutura apenas de dinheiro. Agora, nós temos que ter um envolvimento maior da iniciativa privada dentro da questão do esporte. Nós temos os dirigentes esportivos e aí eu quero também me colocar nesse... Vem com pouca... Tem uma visão muito pequena do negócio do esporte, da questão do marketing esportivo e nós precisamos avançar nesse setor. As empresas não estão mais preocupadas em aparecer, elas querem saber o que é que ela ganha patrocinando determinado atleta, determinada equipe, determinada fundação. E nós temos que saber responder a essa demanda. Nós temos agências de publicidade que preferem, para tirar a responsabilidade do investimento de longo período no marco esportivo, preferem fazer propagandas em grandes redes de TV ao invés de mensurar, em vez de colocar dinheiro no esporte, que num primeiro momento é de difícil mensuração, mas que a longo prazo o retorno que se faz do investimento no esporte é muito alto, muito bom. O mundo inteiro faz isso e lá no Brasil ainda temos muita dificuldade no patrocínio esportivo. Marcelo, nós vamos fazer um breve intervalo e logo nós voltamos para continuar essa conversa. Quero falar um pouco mais sobre jogos da terceira idade, quero falar mais da tua programação na marcha atlética, nos desafios que tens pela frente, falar, como dissemos na abertura do programa, um pouco mais também sobre futebol, a estreia dos times de Pluma Nova em suas respectivas competições com a Vitória. Um minuto e já estaremos de volta. Até já. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje o Marcelo Groi, que é diretor administrativo da FESPORT, e também a Nair da Rosa, que é atleta de marcha atlética, conquistou medalha no Pan-Americano recentemente lá em Lima, no Peru. Marcelo, ainda sobre os jogos da terceira idade, essa foi a décima edição. Nós tivemos uma série de modalidades, a FESPORT não entrega troféu para o campeão geral, mas entrega troféu para uma modalidade de medalhas aos competidores. É assim que funciona? Sim, por ser um, por não ser uma competição, o caráter dela é mais lúdico, é um caráter de confraternização e não propriamente de competição, embora os campeões recebam troféus e medalhas, mas essa competição é uma grande integração da terceira idade. Bom, o sucesso está nos números. Em todas as fases, micro, regional e estadual, nós tivemos 8.500 atletas participantes. Desses 2.300, vieram a Blumenau. Sim, mas dos 2.300, é preciso contar que tem todo um apoio. Sim. Devemos ter tido o quê? Umas 3.000 pessoas envolvidas. Ah, não, sim. Envolvidas até, eu acredito que... Até mais. Até mais do que isso, envolvidos indiretamente no evento. Um evento, muitas vezes você tem, em alguns casos, dobra-se o número de participantes. Então, isso, todos estiveram aqui, todos aqui presentes. Blumenau, aquilo que disse no começo, movimentou, movimenta, como todo evento que tem um impacto. Todo evento tem um impacto. Movimentou a economia do município. Eu acho que o município sai ganhando com os eventos. O evento esportivo hoje é uma forma de turismo, extraordinária forma de turismo, de incremento no turismo local e regional. E os números de Blumenau mostram, nessa décima edição do JASTE, o sucesso desse evento. Além dessa turma da terceira idade, quem acompanhou no apoio, é muito provável que tenha familiares também acompanhado, esses senhores, essas senhoras. Aí, vai para o turismo isso tudo. Não, não tenha dúvida. Depois, os números das nossas transmissões, via Facebook e site da Facebook, nós estamos falando em 170 mil pessoas, auditado pelo próprio Facebook, estiveram vendo, de alguma maneira, o evento de sábado à noite. Nós tivemos mais de 350 mil pessoas, que, claro, aí não são únicas, elas podem, vendo essa programação. Eu quero salientar uma programação de atletas a partir de 60 anos de idade. Então, é uma lacuna. E aqui quero falar em nome do presidente da FESPORTE. Se me permite, antes de fazer esse registro, de 60 a 90, porque tinha senhores ali... Tinha, de 92. Então. Então, em nome do presidente da FESPORTE, conhecido como Vadinho, mas que pouca gente sabe que Erivaldo Caetano não, mas é o Vadinho, para nós foi a primeira vez que foi transmitido o evento ao vivo e mostra o potencial do esporte catarinense. Porque, para você, vê uma competição de terceira idade nos horários em que foram, mostra que existe um mercado claro para o esporte de Santa Catarina. E esse mercado foi preenchido, essa lacuna, para os próximos eventos, foi preenchido. Os patrocinadores sabem que hoje contam com um sistema de visibilidade, vamos dizer assim, bastante forte, que é o esporte catarinense. A competição iniciou aqui em Blumenau na quarta-feira, e terminou neste domingo. Já tem data e local para a 11ª edição dos Jogos Abertos da Versalindade? Não, ainda não temos. E as cidades têm interesse? Muito interesse. Talvez hoje, eu quero te dizer assim, que... Junto com os Jogos Abertos, são as competições que mais interesse têm por parte das cidades. Justamente porque não é apenas uma competição esportiva. É um evento que tem impacto direto na economia dos municípios. Então, hoje, existe uma briga, e é o Conselho Estadual de Esportes que define as sedes e os locais de competição. Então, existe uma briga, uma disputa muito grande pela sede dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Na Ilha da Rosa, como é que surgiu a ideia de praticar esportes? Foi lá na escola, no teu tempo de menina? Eu era menina, eu tinha que trabalhar. É? Você trabalha cedo? Tenho, 10 anos. Trabalhava com o quê? Trabalhava na boia fria, na lavoura. Pegava na enxada? Sim, sim. Poxa, que boia. Com 19 anos, comecei a correr corrida de rua, mas não tinha entendimento nenhum. Daí, meu primeiro treinador foi o Valdivino Alves. Daí, depois, foi o João Sendes, que foi até o próprio Ivo, treinei oito meses com o Ivo também. Aí, depois, passei para o Joãozinho e, atualmente, com o Galdino. Daí, comecei com corrida de rua, mas me inspirei no Galdino, na Marcha Atlética. Achei. Você já estava aqui em Brubanau? Já, já estava. Comecei com ele ali. Mas essa inspiração veio acompanhando as provas? Sim, acompanhando as provas. Acompanhava o Galdino, que ele saía lá de perto da minha casa, morava lá perto, né? Ia até a Dering, treinar, e eu ia correndo, né? Eu sempre via ele lá, daí pedi para ele para fazer marcha, né? Diferente do que... Por isso que eu te fiz a pergunta, a gente, geralmente, se inspira assistindo na televisão. O ídolo aparece lá. Foi na porta de casa. Não, e era nele mesmo, né? Na porta de casa, olha só. Tipo, a marcha, outro específico, né? Eu estou há quatro anos fazendo, então eu só fazia corrida antes. Jogos abertos, eu andei uns cinco, dez quilômetros, né? Você disse com quem começou. Agora você foi lá, se ofereceu, queria uma oportunidade, ou alguém te viu correndo e te convidou? Não, foi o Valdivino mesmo, porque a minha primeira corrida foi uma corrida aqui de Blumenau, que eu largava lá no Sesc e chegava aqui no centro. Era oito quilômetros, né? Aí eu, sem treino nenhum, eu fui lá e corri. Acho que cheguei em quarto geral, fiquei três semanas sem andar. Aí ele disse, meu, quanto tempo tu corre? Eu nunca corri, é a primeira vez, né? Daí ele me chamou para treinar com ele. Mas por que essa coisa de resolver praticar esse tipo de esporte e correr? Decidi, tipo, a primeira vez que me inspirou foi um amigo, depois eu conheci ele, né? Que foi o Zé. Ele treinava lá pela rua correndo e eu achava legal ele correr, né? Ele disse, eu vou correr também. Aí comecei, sim. Algumas, como você, né? Algumas buscam oportunidade numa necessidade ou numa brincadeira. Outros têm toda uma orientação. Desde pequeno, na escola, aqui tem os Jogos da Primavera, que acho que é o caminho inicial, né? Para qualquer tipo de modalidade. Na escola, o que mostra, o que mostrou na ilha é o seguinte, que o entorno de onde a gente vive também tem uma influência sobre a prática esportiva. Eu vou dizer isso por mim. Eu, quando comecei a correr de bicicleta, porque os meus vizinhos, perto de onde eu morava, também corriam. E eu vi eles passando e fomos... Isso mostra que a influência, mas principalmente da escola... No teu caso, é andar de bicicleta? Andar de bicicleta, mas houve uma influência do local em que eu vivia. A grande parte dos atletas que competiam nos Jogos Abertos para o Blumenau, nós estamos aí falando, eu não sei nem se a Anaína era nascida nessa época, nós estamos falando dos anos, final dos anos 70, com o momento dos anos 80. Isso existe essa influência, mas fundamentalmente na escola. A escola tem um papel fundamental, importante e decisivo na vida esportiva de uma criança, seja ela... E nós, Blumenau, por muitos anos, tivemos os Jogos da Primavera como esse passo inicial. E eu quero dizer que eu participei do primeiro Jogo da Primavera em 74, só que jogava handball. Então, para sentirem os grandes... Vamos falar em Ana Moser, nossa medalhista olímpica, Thiago Splitter. Então, todos que passaram, nasceram, viveram o esporte de Blumenau, tiveram essa... Passaram pelos Jogos da Primavera e, a partir daí, passaram por um esporte que no passado foi muito mais forte do que é hoje. A escola tinha um apoio mais forte do que é hoje, mas é fundamental a escola na formação do atleta. O Marcelo Groi, que foi o primeiro atleta, no caso ciclista, Blumenau e a gente participaram de uma Olimpíada. Foi em... 84, em Los Angeles. Los Angeles, Estados Unidos. E treinava aqui na Alameda na época, já era pavimentada a Alameda ou não? Era a única rua praticamente asfaltada de Blumenau. Então, nós... Era toda a noite também, com o problema de trabalhar. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e treinava à noite. Então, as dificuldades, Naira, elas permanecem as mesmas? Sim. Nós não conseguimos evoluir nesse aspecto. Em alguns casos, sim, mas na grande maioria dos casos, quantos talentos perdidos... Tem bastante. Nós... Quantos talentos perdidos nós tivemos? Quantos nós não conseguimos, que estavam na nossa frente, detectar que poderiam ser grandes atletas que a gente não conheceu e que poderiam ser. Então, esse... Isso nós temos é que olhar, buscar uma saída através da detecção, projetos de detecção de talentos esportivos. Hoje, nós somos muitos falhos. E eu digo, nós, o conjunto dos dirigentes esportivos brasileiros, são muitos falhos nessa detecção, porque são processos que hoje requerem muito dinheiro, mas são necessários. E o Brasil está mostrando isso. A renovação é muito pequena. Os grandes ídolos continuam. Nós ainda falamos em Guga, que já parou. Nós ainda falamos em Ayrton Senna, que morreu há 23 anos atrás, como os grandes ídolos do esporte, e nós não conseguimos essa renovação. E volto a repetir, a escola tem um papel fundamental nisso, e é disso, e é nessa parte que nós precisamos nos aprofundar. Deixa eu falar um pouquinho de futebol, porque o Metropolitano, nesse domingo, jogando no estádio do SESI, venceu o PSTC, clube lá da cidade de Cornélio Procópio, no Paraná, por um a zero, gol do João Paulo, a 42 do segundo tempo. No primeiro tempo, o Metropolitano teve domínio, controle do jogo, criou uma infinidade de oportunidades, mas não soube aproveitá-las. Faltou calmo, o time um pouco ansioso, e só no segundo tempo, jogo equilibrado, na etapa complementar, o João Paulo aproveitando o lançamento do Thiago Cristiano, acabou aos 42 minutos, fazendo o gol da vitória da equipe de Blumenau, que volta a campo no sábado que vem, em Gravataí, quando enfrenta o São José. O São José que estreou no grupo A17, e perdeu lá fora de casa, para o Ituano, por 2 a 1. Já o Brusque, também fez a sua estreia na série D, perdeu para o Operário em Ponta Grossa 1 a 0, e o Internacional de Lages venceu o Foz por 1 a 0, os três clubes aqui de Santa Catarina, nessa competição. Na série C, o Joinville venceu a volta redonda em casa por 2 a 0. Na B, o Figueirense perdeu em São Paulo, para o Oeste, por 1 a 0. E, jogando em Florianópolis, o Figueirense venceu por 3 a 0 na Otígula. Série A, destaque para a vitória da Chapecoense, 1 a 0, em cima do Palmeiras, no sábado. Nesta segunda-feira à noite, o Havaí enfrenta o São Paulo em São Paulo. E o Fluminense, a quem você tem um carinho especial, lidera com o seu Grêmio, né? Os dois tricolores estão na liderança do Brasileiro. É uma surpresa, o Fluminense, para mim, é uma surpresa. Embora, nós estamos no início... É, duas rodadas até aqui. Duas rodadas, a gente já viu isso em muito campeonato brasileiro, mas esperamos que os resultados prosseguam aí. Você é gremista de pequeno ou alguém te influenciou? Meu pai era gremista, meu marido é gremista, a família toda é gremista. Legal, o Grêmio que venceu o Atlético fora de casa 2 a 0, o Fluminense ganhou o jogo do Atlético em Minas, né? Minas, 2 a 1. Para não dizer que não falei do Vasco, o Vasco ganhou também, nesse domingo de manhã, do Bahia, 2 a 1. O Botafogo também venceu o seu jogo, 1 a 0, né? Santos 1, Curitiba 0. O Flamengo ganhou do Atlético Goianense, lá em Goiânia, por 3 a 0. O Corinthians ganhou de 1 a 0, né, Adriano? 1 a 0 do Vitória. Enfim, o São Paulo, como dissemos, joga com o Havaí. E o futebol segue. O Botafogo ganhou da Ponte Preta, na verdade. 2 a 0. Foi na noite desse domingo, esporte, cruzeiro 1 a 1. Enfim, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse meio de semana, tem Libertadores de América. A Chapecoense recebe o Zuluia da Venezuela. O Grêmio enfrenta o Zamor, outro venezuelano. Os dois brasileiros dependem de um resultado simples. Uma vitória para passar de fase. Se bem que a Chapecoense andou colocando um jogador irregular em campo, né? E não teria recebido o aviso em tempo dos órgãos competentes. Uma pena, né? Porque ganhou o Dolor Nuz lá dentro da Argentina. Inacreditável. Sair de uma competição dessa por um erro tão infantil, né? Hoje em dia, com tanta forma de se comunicar. Isso acontece hoje em dia, né? Impressionante. A Chapecoense vai ser não só punida, como vai perder muito dinheiro com esse descuido que é inacreditável para um time que está na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas, enfim, vida que segue. Teremos jogos da Copa do Brasil também no meio de semana. E por falar ainda em Libertadores, só o Flamengo ficou no meio do caminho aí. Os demais classificaram todos. Atlético Mineiro, do Paraná. O Grêmio e a Chapecoense devem confirmar. Espero que a Chapecoense, né? Seja mantido o resultado de campo. Santos também se classificou. Enfim, uma semana que tem jogos aqui no Brasil e fora. No terreno internacional, destaque para o Real Madrid, que foi campeão na Espanha. O Chelsea que ganhou na Inglaterra. E tem o nosso futsal aqui nesta terça-feira, 20 horas, no Ginásio do Galegão, diante de Tubarão. Marcelo, obrigado, hein? Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. E, né? Mais uma vez, parabéns pelo resultado. Espero que essa medalha te traga condições melhores de poder, que possa poder treinar com mais, não com dedicação, mas com tempo para treinar. Porque dedicação, a gente sabe que tu tens, que não falta. Já contaste a tua vida desde o começo e agora a gente entende por que essa luta desde criança e, então, sucesso. Esperamos que a iniciativa privada de Blumenau possa, efetivamente, agora com o resultado já obtido, conseguir te ajudar a poder galgar patamares maiores dentro do esporte. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre mim. Sucesso. A gente vai ficar na torcida e tomara que se repita esses feitos como esse aí, que te deu essa medalha, que certamente não vai esquecer. Com certeza. Nair da Rosa, atleta de marcha, que conquistou lá no Peru a medalha do Pan-Americano. Marcelo, que é o diretor da FESPORT. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esporte. A todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima. E assim, amigos e amigas.